Olá pessoal, paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ana e espero que todos estejam muitíssimo bem crochetando bastante lindezas por aí. Gente, hoje eu trago para vocês mais um tapetão redondo maravilhoso, super grande, tá enorme, gente! Só que dessa vez eu trago um tapetão para quarto de menina. Recentemente eu mostrei para vocês um tapetão gigante aí para quarto de menino e hoje eu vou mostrar esse tapetão para quarto de menina, gente! Olha que linda essas combinações de cores! Simplesmente maravilhosa! Você vai amar essa produção, essa combinação de cores aqui, gente! Nossa, ficou perfeito! Ficou super delicado, gente! Ficou muito fofinho, muito mimoso! Ficou lindo, 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 lindo! E eu vou mostrar para vocês essa produção, vou falar a respeito das cores, videoaula, meu valor de venda, o tamanho, o peso, todos os detalhes que eu sei que vocês amam! Então se você gosta desse conteúdo, desse tipo de vídeo, deixa o seu like e inscreva-se no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação na opção todas para não perder nenhum dos vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Gente, vem comigo conferir mais essa linda produção! Vou começar falando com vocês aí a respeito das combinações de cores, gente, que ficou a coisa mais incrível que vocês estão vendo! Super lindo, né? Trabalhei aqui, pessoal, com fio 6, agulha 3,5 e os fios que eu trabalhei nessa produção são os fios da Barbantes Crochética. Trabalhei aqui, pessoal, com essa cor lindíssima, que é a cor rosa médio, olha que cor linda, vocês já estão vendo aqui em meu tapetão. Trabalhei com a cor cinza, trabalhei com a cor cru, trabalhei com a cor amarelo claro e trabalhei com a cor preto para fazer alguns detalhes da aplicação, porque esse tapetão, ele tem aplicações, apesar que vocês não estão vendo sobre a mesa, então eu trabalhei o preto nas aplicações, mas coisas de detalhes, tá, gente? Nada que tire a delicadeza do tapete. Quem assistiu o vídeo onde eu mostrei o tapete do quarto de menino, vai saber o modelo que é. É exatamente a mesma cor que eu usei, a única cor que eu troquei foi o rosa, que no modelinho que eu fiz para quarto de menino, eu usei a cor aquamarine, o azul aquamarine. E no de menino, eu estou usando o rosa médio. Foi a única troca que eu fiz. E vocês vão ver a diferença que deu aí, gente, ficou lindo demais. Tem outro detalhe também, eu estou falando a respeito da cor, mas nas aplicações eu também fiz uma diferença, né, alterando aí para que ficasse um tapete mais para quarto de menina, gente, então tem uma diferença. Gente, não me aguento, já vou falar o que que é. É aquele tapete urso, gente, ô meu Deus do céu, vocês vão ver, gente, que coisa mais linda que ficou. O do menininho eu coloquei a gravatinha e o do menininho eu coloquei o lacinho, tá? Então, na produção, a diferença é essa. Fora isso, está tudo igualzinho, gente. Esse tapetão aqui, ele ficou grande, ele ficou enorme, ele ficou aproximadamente com 1,60m de diâmetro, bem grande, né, gente? Todo no fio 6. Ele ficou pesando, na minha tensão de ponto, aproximadamente 2,350kg. Então, assim, é um tapete bem pesado, como vocês estão vendo, mas pelo tamanho, né? E eu vou abrir agora para vocês aí, o tapetão no chão, porque aqui na mesa não tem como, né, ele é enorme. Então, eu vou colocar no chão, vou abrir e vou mostrar esse detalhe para vocês. Já tem a videoaula disponível em meu canal Crochê Barbante Papi, na versão destra e canhoto, tem a videoaula tanto das aplicações como do tapetão. São duas videoaulas separadas, tá? Em uma videoaula eu ensino as aplicações e na outra o tapetão. E lá eu explico toda a forma que você pode fazer de adaptação para que seu tapete não fique nem embabadando e nem emborcando conforme você for crescendo em seu tapete. Você pode fazer em diversos tamanhos, maior ou menor, tá? E eu fiz nele esse bico lindo aqui que vocês estão vendo, gente. Super fácil de fazer também. Pessoal, vou deixar... Tá passando moto, opa! É, gente, é que eu tô gravando... Hoje eu não estou gravando à noite, estou gravando de dia. Então, relevem aí o barulho de fundo. Acho que não é nem moto, acho que é aquela bicicleta elétrica, sabe? Então, desculpa, tá, meus amores? Mas é isso aí, tô gravando para vocês aqui. A realidade aqui do meu dia, gente, hoje eu estou gravando uma série de vídeos para vocês aí, para deixar programadinho. E também estou produzindo, então hoje aqui tá bem movimentado o meu ateliê. Deixa eu ver, eu tava perdendo o fio da meada. Sim, vou deixar a videoaula na descrição do vídeo, então, para vocês. E também vou deixar na descrição do vídeo os contatos de WhatsApp da fábrica e da loja da Crochética, tá bom? Caso você queira adquirir barbante direto de fábrica. Vou deixar aí para vocês o vídeo da promoção do mês também, o Instagram e o endereço da fábrica, da loja, tá, pessoal? Todos os detalhes, todas as informações na descrição do vídeo aí para vocês. Bora lá, gente? Agora sim vou abrir esse tapetão maravilhoso no chão e mostrar com riqueza de detalhes mais essa linda encomenda. E logo em seguida passando também aí o meu valor de venda dessa linda produção. Vem comigo, meus amores. Olha que luxo esse tapetão para quarto de menina, meus amores. Esse tapetão urso, ou melhor, ursa, né, meus amores? Olha, gente, que coisa mais fofa, mais delicada. Quem viu aí o tapete para quarto de menino? Gente, foi a mesma sequência que eu segui de cores. Eu fiz cinco voltas em cada cor, tá vendo? Só mudei o rosa, coloquei rosa médio no lugar do azul com a marine. Mas eu mantive aqui, ó, o cinza e o amarelo claro no mesmo lugar, entendeu? Só mudei aqui, coloquei o rosa no lugar do azul. E aqui, no da menininha, eu coloquei o lacinho lá na orelhinha. Mas é o mesmo lacinho da gravatinha. Só da gravatinha eu coloco embaixo, né? O restante é tudo igual, gente. Já tem a videoaula para vocês. E eu vou deixar a videoaula abaixo aí na descrição. Videoaula na versão destro e na versão canhoto, pessoal. São duas partes. A primeira parte eu ensino as aplicações e a segunda parte o tapetão. E olha que coisa mais linda. Então, trabalhei aqui, ó, tudo a carona dela no cinza. Depois vim seguindo a sequência de rosa médio, amarelo claro, cinza, rosa médio, amarelo claro, cinza. Sendo cinco voltas de cada cor. E aqui no bico, eu fiz o rosa médio. Duas voltas apenas e vim para o bico. Olha que bico lindo, gente. Olha só. E é muito facinho de fazer. Tanto o bico quanto o tapete, tá, gente? É muito fácil de fazer, pessoal. Aproximadamente essa carona aqui, essa base toda fechada de ponto alto, ela tem 75 centímetros de diâmetro. Trabalhei com fio 6, agulha 3,5. E aí, do início, desde a primeira volta até a altura aqui do bico, onde deu picôzinho, ficou na minha tensão de ponto aproximadamente com 1,60 de diâmetro, tá? Olha só os detalhes da orelhinha, gente. É até difícil de mostrar, porque realmente o tapete, ele é muito grande. Gente, ficou maravilhoso. Eu amei. Aqui também poderia colocar um rosa mais claro, caso você quisesse. Gente, poderia ao invés de trabalhar com cinza, colocar tipo um caramelo, um bege, uma areia. Ia ficar lindo também. Dá para brincar bastante com as cores, deixar a sua imaginação, a sua criatividade fluir. Dá para fazer em várias combinações de cores. Dá para fazer até com lilás, que fica a coisa mais linda. Minha cliente pediu com rosa. Então, ela tinha pedido para mim um tapete no azul, que eu mostrei para vocês em outro vídeo. E ela pediu também um que fosse no rosa. E a combinação de cores ficava ao meu critério. E aí, a gente fez desse jeito. Eu fiz desse jeito assim, com as combinações de cinza com amarelo. E ficou perfeito, meus amores. A minha cliente amou. Meu valor de venda para esse tapetão, meu valor de venda para ele é de 600 reais, tá bom? Mas uma sugestão aí é de 600 até 750 reais, tá pessoal? E ficou assim, desse jeito, super lindo, super linda. Ficou maravilhoso. Eu amei. Se vocês gostaram, deixe para mim nos comentários aí. Vários coraçõezinhos rosas, que eu vou entender que você amou essa produção. Estou super feliz, super contente, gente, com esse trabalho. Com essa produção. Ficou muito mais lindo do que eu imaginei. Ficou perfeito. Eu amei essa encomenda aqui, pessoal. E essa encomenda, ela vai para Mato Grosso do Sul, tá? Junto com outras encomendas de uma mesma cliente, de uma mega encomenda. Uma encomenda gigante que ela fez. Que daqui a poucas semanas eu estarei enviando para ela. Mas, lógico, que antes do envio eu vou fazer um vídeo aí mostrando todas as encomendas dela que eu trabalhei durante todo o ano, gente. E aí eu vou mostrar em um vídeo só para vocês. Aliás, em um vídeo só, creio que não vai dar, porque são muitas peças. Mas aí eu vou mostrando para vocês aí em dois ou três vídeos, dividindo as partes, tá bom? Mas isso aí é lá para frente, gente. Porque eu ainda tenho muito mais peças para produzir para ela. Já estamos no final de ano, gente. Já estamos aí. Nossa, gente. Praticamente o ano já acabou. E eu tenho muita coisa para fazer ainda para ela. Estou só com essa cliente agora, porque das outras clientes eu já entreguei. E correndo aqui para dar conta de entregar tudo certinho para ela dentro do prazo. Meus amores, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de inscrever-se no canal. Ativando o sininho de notificação na opção todas para não perder os próximos vídeos com produções lindas, maravilhosas que virão aí, tá bom, gente? E compartilhe esse vídeo nas redes sociais com mais pessoas para inspirar. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. É isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até o final. Um forte abraço, um enorme beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe grandemente. E até o nosso próximo vídeo. Beijinhos, meus amores. E até o próximo vídeo.